Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Hispano Hablante e a gente vai falar de cachorro velho, a Tereza Cárdenas. O velho não teme o inferno, tinha vivido nele desde sempre. Pelo contrário, o escravo gostava de se imaginar um morto. Essa edição aqui, publicada pela Palace, tem tradução da Joana Angélica Dávila Mello e esse livro foi o ganhador do prêmio Casa de las Américas, que é um prêmio concedido desde a década de 60 e que é sediado em Cuba, o mesmo país, de Tereza Cárdenas. Essa é a primeira autora, inclusive, negra que a gente tem nessa lista, o que mostra pra gente como mesmo sendo um continente majoritariamente de pessoas negras por causa da relação da escravidão com o continente, a gente ainda tem pouca divulgação desses artistas, a gente tem pouco reconhecimento deles. Foi muito bom ter ela aqui, principalmente nesse romance. Cachorro velho não se trata de um cachorro, se trata de um homem, de um escravizado. Já começa por aí a gente entender essa relação de um homem que é batizado com o nome de animal e que isso não incomoda ninguém. Exatamente porque animais, pessoas e propriedades, dependendo de quem elas fossem, elas eram objetos de pertencimento das famílias brancas. É mais ou menos assim que a gente vai adentrando nessa ideia de quem é o cachorro velho, que também não tem nome. E aí já mostra essa questão de que não tem nome, digo, pra gente. A gente sabe que ele é reconhecido como o cachorro velho e o quanto que isso o descaracteriza enquanto ser humano, mas a gente também o conhece como cachorro velho, porque o próprio narrador fica o cachorro velho, o cachorro velho, o cachorro velho. E aí bota nesse lugar que é o cachorro velho que não tem nenhuma lembrança de existência e que a única lembrança que ele tem é o descaso, é a tratativa dele de como se ele não fosse um humano, as chicotadas, os castigos, o jeito que ele é tratado, o jeito que seus familiares e colegas são tratados e também essa procura por uma mãe, né, porque ele sabe que a mãe dele veio do continente africano, que ele chama da África, e que aí ele não lembra do rosto dela, ele não lembra de nada dela. E que aí um dia alguém disse que a mãe dele era assim, assim, assado, e conta um pouco sobre a história da mãe e ele fica o tempo todo porque ele não lembra a história da mãe. Mas ele não pode lembrar da história da mãe porque ele é o cachorro velho, ele não tem uma perspectiva de vida, mas ele também não tem nenhum passado, nenhum presente, nenhum futuro. O jeito que ele aprendeu a se locomover, a falar, a agir, a pensar, é o jeito que ele lembra da vida dele. A gente começa essa narrativa, então, conhecendo o cachorro velho, entendendo que o seu apelido vem exatamente de um homem da casa grande, que vê ele muito bebê ainda, e que conforme as pessoas passam, ele fazia um movimento com o nariz de cheirar, então ele fazia um... E aí se assemelhou a um cachorro, né? Um cachorro velho que não enxerga mais e por isso fica pelos cantos cheirando os outros. E esse nome pega, então, e todo mundo vai reconhecê-lo ali dessa forma. A gente vai acompanhar a relação que ele tem com os demais escravizados, principalmente. Pela sua idade avançada já, ele foi tirado do trabalho no campo e trabalha como porteiro. Então ele administra entradas e saídas. É nesse contexto que ele vai descobrir que uma das outras escravizadas, uma pela qual ele nutre um profundo respeito, admiração, e a gente pode até dizer que amor, ela conseguiu colocá-la dentro, sem ele saber, até então, uma garota fugida, uma criança. E ele fica brabo, emputecido no primeiro momento. E aí, com o tempo, ele começa a se questionar e começa a rever o que ele disse, o que ele falou, começa a se culpabilizar por não ser corajoso o suficiente de fazer o que aquela mulher faz, de confrontar o sistema da escravidão por não tentar fugir. Tem até uma cena, uma parte, que a mulher, né, que ele tem esse sentimento, esse amor, que também é uma mulher escravizada, que cuida um pouco dele, reclama com ele que ele está tratando os outros e falando do povo negro tal qual o Senhor de Engenho. Mas que outra perspectiva ele vai conseguir, né? Eu acho que também tem essa ideia dele ser o cachorro velho, dele ser esse cara que prefere se fingir de morto, né, prefere se imaginar morto, porque o se imaginar morto é melhor do que o que ele tem aqui. Que chega num ponto de vida e de idade que nem é vida, né, gente? Não pode falar que é uma vida, é isso? E o mais legal disso tudo, não é legal a palavra, né, mas o mais legal disso tudo, é que quando ele encontra essa amiga dele com uma criança que ela salvou, a perspectiva, a ideia que ele fica mal, que ele não sabe muito bem como agir, não é necessariamente do impacto que isso pode ter. Ele só também está lá, ele tem medo de apanhar, ele tem medo de morrer, assim como o amigo dele que morreu com chucotadas, mas mais do que isso, ele tem medo de sair deste lugar, né? Tem uma parte aqui que fala, Não era dono de seus passos, nem de seu caminho, nem sequer lhe pertenciam os ossos que tremiam de noite sobre o catre. E aí subiu pelo caminho, já na pelumbra de sua choça, jogou-se no trêmulo no catre, chorando, envergonhado por aquele medo terrível de se sentir livre. É isso, né? Que lugar é esse? Tem uma parte que, aliás, a gente sabe que ele chama cachorro velho, mas a gente não sabe nem quantos anos ele tem. Porque ele não é dono do seu caminho, ele não é dono de nada, ele tem algumas certezas que é a partir da perspectiva dele de vida, e ele... Só que quantos anos de vida ele restava? 3, 4, 20? Toda maternidade é difícil de saber, os escravos nasciam com a morte dentro de si. A gente não sabe nada sobre ele. A gente só sabe que ele foi tratado durante tanto tempo como um animal, que é isso que sobra. E o mais doido é que nesse desafio espanablante a gente escolheu Cuba, e a gente, antes de passar pro cachorro velho, a gente tinha pensado, a gente tinha começado a ler O Homem que Não Amava os Cachorros, e depois a gente foi ler a trilogia suja de Havana. Eu até tô no finalzinho desses livros, e a gente, por diversos motivos, a gente decidiu seguir com o cachorro velho, e, de alguma maneira, é o único livro desses três que a gente tinha pensado que podia se passar em qualquer lugar. Tá falando de Cuba, onde tem um povo majoritariamente negro, mas ainda assim sofre questões vinculadas ao racismo, de qualquer jeito, assim como no Brasil, né? Mas esse é o único livro que, se você falasse que passa em Moçambique, você acreditaria. Porque é justamente essa falta de pertencimento do cachorro velho, que não tem nome, não tem idade, não tem nada, não sabe, não lembra da mãe. A única coisa que ele lembra era a dor e do sofrimento, né? A única coisa que ele lembra é que ele foi treinado a pensar daquele jeito, a não temer o inferno, né? É a pensar que aquele é o lugar dele e que não tem escapatória. E que, justamente, se tiver uma escapatória, ele vai ser castigado. E pior, né, quem é esse Deus acima de tudo e de todos? Quem é esse ser que deixa todos sofrerem, né? Aí tem um trecho que é bem famosinho, inclusive, desse livro, que fala Para o porteiro, todos aqueles senhores eram um só. Quer tivessem cruz, bengala, cavalo, armica, chicote, abreviário ou coroa de espinhos, dava tudo no mesmo. Um escravo nunca poderia ficar ereto diante deles e muito menos fitá-los nos olhos. Os escravos sabiam que o patrão era o dono de suas vidas, seu senhor, aquele que decidia se eles mereciam viver ou não, se estavam prontos para constituir família, se podiam ficar com os próprios filhos ou se estes seriam vendidos como cestas de frutas. O patrão deliberava tudo o que se relacionasse às suas vidas e mortes com mais poder do que Deus e do que todos os santos dos quais o brigado falava os domingos. É este o poder. O patrão, ele tem mais poder do que Deus. Porque é este o não lugar, né? É este o não lugar. E essa história da Conceição Evalice, que a Conceição Evalice fala no Becos da Memória, que é lançada pela Palas da História também, né? De que essa história de cada um deles acaba ficando nos becos da nossa memória. Porque a gente não lembra, porque a gente não sabe, porque ele é o cachorro velho. Quem é ele? Quantos anos ele tem? Onde exatamente ele vivia? Até o fato desse livro se passar em Cuba, mas a gente não perceber que em Cuba já mostra que essa delimitação de onde sai essa história não existe, porque essa história está aí perdida. E aí é muito interessante, porque de início, para ser muito sincera, a experiência que eu estava tendo com esse livro não estava sendo das melhores. Não porque seja mal escrito, nem nada do tipo, mas porque como uma pessoa que vive no Brasil, que estudou a questão da escravidão, que leu muitos livros que falam a respeito com esse caráter denuncista dos horrores que aconteceram no país, no seu momento de formação, a gente meio que sente que já conhece essa história. A gente já sabe que a escravidão foi ruim, a gente já sabe como se relacionam ali capatazes, escravizados e senhores de engenho, e a família na casa grande. Então, para mim, esse livro começou sendo um pouco mais do mesmo. E aí eu parei para refletir, e com a ajuda de um amigo meu, o Rafa, do Instagram, o Rafa Litch, eu parei para pensar no momento histórico em que esse livro é escrito, né? Porque a Teresa Cárdenas, ela é uma das primeiras autoras a trazer a temática da escravidão para a literatura. A gente tem aqui o livro dela publicado em 2005, 2006, se não me engano. E nessa época não existia Americaná. E aí coube, por exemplo, a Teresa nos contar essa história pela perspectiva dela. Uma escritora negra cubana, e que traz aí um livro pouquíssimo conhecido, pequenininho, mas que... derruba a gente. Principalmente com o final, né? Com esse final assustador, e que aí, enfim... E quando a gente pensa que esse foi o primeiro livro, talvez que tenha chegado aqui tematizando dessa forma, colocando como seu protagonista esse homem negro, de idade avançada e escravizado durante a escravidão em Cuba, é interessante porque a gente não tem marcadores locais, assim. A gente não tem certeza que é Cuba. A gente pode ler esse livro inteiro. Se a gente não tiver visto que a Teresa Cárdenas é cubana, a parte geográfica, ela se dissipa. E eu acho isso muito interessante, porque, de certa forma, essa relação poderia ter acontecido aqui no Brasil com muita facilidade. Assim como em, provavelmente, qualquer outro país da América Latina que passou por esse processo da mesma forma. Então, a gente tem uma relação estabelecida muito grande. E aí, tudo mudou pra mim quando a gente se encaminha pro fim. E aí, eu vou pedir pra vocês que eu vou colocar aqui, na barra de tempo, um momento escrito spoiler. Se vocês não querem saber sobre o final, eu peço que vocês pulem pra vocês ficarem sabendo quais livros a gente vai ler no próximo mês, todas as impressões da Tati, mas que eu possa compartilhar um pouquinho com vocês o que mudou a minha impressão de leitura com relação a esse livro. Ele é um livro muito curto. Você pode ler num dia, eu li num dia. Ele tem 120 páginas, ele é de bolso e tem letras bem grandes. E aí, conforme eu fui lendo meio desgostosa por causa disso, tive essa conversa com meu amigo no meio do caminho, mas eu tenho a impressão de que saber que a gente está fazendo uma leitura anacrônica, ela não necessariamente faz com que a nossa experiência de leitura seja boa, mas ela organiza os nossos pensamentos pós-leitura. E aí tem o momento final, em que o cachorro velho muda de lado e decide fugir com essas pessoas. E que eles têm tristeza de ver que, como ele, muitos tinham medo também. Que ele superou o medo, mas muitos outros ainda não. E ele vai indo, e ela não quer deixar, e ele para e se deita. Nesse momento, eu berei as lágrimas com o livro. E aí eu senti uma coisa que eu não esperava sentir, mas um alívio gigantesco, quando esse personagem finalmente morre. Porque quando ele morre, a alma sai do corpo dele e ele diz eu continuei com eles até o quilombo. Essa relação me deu um suspiro, me deu uma aliviada e me deixou contente de uma forma que eu não sei se eu consigo explicar para vocês. E talvez eu não tivesse bagagem literária para compreender o que significa esse final se eu não tivesse lido há pouco tempo Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, da Marise Kondek, que também vai falar a história, evidentemente, de uma mulher negra que é escravizada, só que nesse caso, na América Central. O mais interessante é como essas duas obras se relacionam. Porque em Eu, Tituba, que eu já resenhei aqui do canal, inclusive, a gente tem toda a explicação das crenças de que quando as pessoas morriam e elas eram bruxas, nesse caso, mas elas tinham esses conhecimentos transcendentais em que se acreditava em África e também no Caribe, que evidentemente foi transportado junto com as pessoas e são as pessoas que eram crentes nessa ideia. Acredita-se que as pessoas que estavam aqui vivas elas poderiam rever as pessoas que morreram, né? Numa forma de espírito, digamos assim. E aqui o que eu sinto é que o cachorro velho morreu e seu espírito vai permanecer com esse grupo e vai caminhar com o quilombo para o quilombo porque ele também tem a sua sabedoria, ele também tem o seu espaço de troca a ser colocado dali pra frente. E mais do que tudo ele tem o direito dessa vivência que, de certa forma, ele não teve. Ele morreu sem poder ser livre ou pelo menos exercer a sua liberdade de uma forma cotidiana. Ele foi livre nos últimos minutos ou horas da sua vida enquanto ele caminhava em direção a um horizonte de possibilidades. E a gente pode argumentar que o quilombo não era o lugar mais livre porque você poderia viver naquele quilombo mas ele poderia ser atacado. Você pode viver naquele quilombo mas você tem suas tarefas de manutenção da segurança, né? Que te impedem de fazer outras tantas coisas. Mas para quem nasceu escravizado como ele aquele era o ápice da liberdade. E ainda que o ápice da liberdade fosse a vivência naquele quilombo ele só teve direito a experimentar o caminho. E isso... Isso mexeu comigo de um jeito absurdo. De certa forma parece que a ancestralidade que a religião que as crenças são o único espaço que era dado de direito a esses escravizados para existir em liberdade. Então só após a morte eles têm esse direito. E isso me quebrou de um jeito que eu não consigo explicar para vocês. Bom, gente eu acho que é um pouco disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem façam de tudo por aqui para que o vídeo vá na plataforma e chegue mais gente. e eu vou pedir para a Tati terminar esse vídeo aqui dizendo para vocês o que a gente vai ler no mês que vem que o vídeo vai sair lá no canal dela como um representante da Guatemala. Deixem suas opiniões aqui embaixo no box de comentários antes de ouvirem a resposta da Tati. vou falar o nosso próximo livro é de Guatemala do país Guatemala que infelizmente a gente fala muito pouco mas é importante lembrar que Guatemala tem dois nobels um de literatura e um Nobel da Paz e o nosso livro vai ser Luto esse livraço do Eduardo Rafon já está lido já está desenhado já está tudo em breve vocês vão ver o vídeo vai sair lá no meu canal lá no Valerum Livro também né com as impressões da Bárbara um livro curtinho 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 que tem essa dualidade no título né Luto do luto da ideia do sentimento da morte perante a morte depois de alguém morrer e também o luto de lutar o luto de um duelo muito bom ai gente esse desafio está sendo maravilhoso então se eu fosse você eu se inscreveria tanto aqui eu me inscreveria tanto aqui no B de Barbário quanto lá no Valerum Livro para não perder nenhuma resenha inclusive os vídeos extras esse desafio porque acaba que a gente vai lendo outros no caminho e aí também vou fazendo resenha para vocês até a próxima tchau